Olá, estamos começando mais um Aqui Pode, o podcast do Akinoticias.com, que hoje está recebendo em nossos estúdios aqui o ex-prefeito de Marataís, o empresário e ex-prefeito de Marataís, o senhor Toninho Bittencourt. Nós vamos conversar um pouco a respeito da sua trajetória enquanto gestor e quais são as suas perspectivas para o futuro na cidade. Seja muito bem-vindo, Toninho. Muito obrigado. Estamos aqui para dialogar, falar sobre a nossa Marataís, e sobre o sul do estado também, algumas perguntas a respeito, porque eu tenho conhecimento todo sul, mas especificamente Marataís. Ok. Então assim, Toninho, vamos começar falando um pouco a respeito da cidade em si. O senhor já foi prefeito, o senhor assumiu a cidade em 2005, foi eleito e assumiu a cidade em 2005. Conta um pouco para a gente, foi um período difícil, quando o senhor assumiu logo a gestão de Marataís. Como é que estava a cidade? Foi um período dificílimo, na verdade, porque o município era novo, tinha uma gestão de um prefeito anterior a mim, eu fui o segundo prefeito, e como início de uma cidade, o prefeito anterior não teve as condições necessárias para fazer toda aquela condição de dar município, condições de seguir caminho já todo preparado. Não que ele tenha sido ruim, mas é porque também encontrou a situação dele, encontrou também sem nada. Ele chegou no município e não tinha nada. E eu, quando cheguei, também não tinha quase nada. Mas foi aquela questão, assim, não tem um caminhão para transportar o lixo, compactador, não tem um carro para o secretário andar, não tem um carro para o prefeito andar. Então, foi um início muito difícil. A cidade estava toda escura, não tinha lâmpada para trocar. Foi um início bastante difícil. E dentro dessas condições, o que é que o senhor atacou primeiro? Quais foram as estratégias para poder transformar essa situação dificílima na cidade? Foi uma situação que a população de Marataís ajudou bastante. Eu tenho uma gratidão muito grande em função dessa ajuda que a própria população nos fez. Nós convocamos a população a pagar seus impostos, PTU. Tinha muita gente que estava com o PTU atrasado e outros que teriam por que pagar. Nós convocamos aí, essa população correspondeu muito bem nessa questão aí dos pagamentos dos impostos de PTU da cidade. E aí, com essa correspondência deles de ajudar e pagando, nós começamos a sanear esses problemas. Começamos a pagar também, tinha 10% do terceiro atrasado, tinha fornecedores atrasados. Então, nós começamos a acertar essa questão dos servidores que tinham o 10% do terceiro atrasado e também desses fornecedores que tinham a receber. Mas a gente conseguiu rapidamente, entre uns 4 a 6 meses, a gente colocou a cidade já normal na questão financeira. Saneamos, né? E daí para frente, a gente começou a fazer a gestão de colocar os pagamentos para receber dentro do próprio mês. Nós fizemos um calendário para o servidor para pagar eles no último dia, no último mês. Todos os 4 anos, nós já fornecíamos esse calendário e pagamos. E a nossa população, mais a parte do pessoal que tem material de construção, nos emprestaram suas caçambas para tirar o lixo da cidade. Foi um momento bastante difícil, mas agregador. Que bom, que bom. É isso aí. Eu vejo que o senhor se emociona a falar desse assunto. Mas, assim, a gente sabe que o senhor sempre foi muito bem sucedido em tudo que fez, né? Então, assim, nos negócios, nas empresas e tal. E aí eu queria saber do senhor, nesse sentido, o que um empresário, a expertise de um empresário, contribui para que a prefeitura, hoje, no caso, no cargo de prefeito, de que forma a expertise de um empresário pode contribuir para que um gestor público possa fazer com que a prefeitura seja bem sucedida? O empresário, de modo geral, ele tem uma noção de gestão que é mais sólida. Nós sabemos os custos das coisas e como gastar de uma forma que não seja gastos desnecessários. Então, foi assim que eu levei para a gestão pública. A minha experiência de gestor privado, eu levei para a prefeitura. Só que nós fizemos uma gestão que eu digo assim, foi empresarial. Porque foi tudo, assim, muito justo. A gente fez com que não empregassem muitas pessoas. Fizemos uma gestão, assim, que não foi política. Nós não fizemos política. Não tinha como fazer política. Porque a gente, quando fizemos a nossa campanha, a gente fez colocando algumas pretensões que a gente tinha para fazer. Inclusive, falando que faríamos a sede da prefeitura, que faríamos muito saneamento básico, fazíamos muitas ruas. E as coisas não eram tão fáceis assim como a gente colocou. Mas a gente conseguiu fazer tudo aquilo que a gente botou no nosso plano de governo. A gente conseguiu e ainda conseguimos um pouco mais. Porque teve outras coisas que não estavam. E a gente conseguiu fazer também. Eu dizia, assim, que naquele tempo tinha os comícios, que nós íamos ter obra de Pontal à Boa Vista, que são os dois extremos da cidade. E nós conseguimos fazer obra de Pontal à Boa Vista. Entendi. Que bacana. Bacana. Falando, a gente sabe que Marataís é uma cidade turística, né? E, assim, a gente também está acompanhando aí que, assim, dentro dos próximos dez anos, por conta da mudança lá, da reforma tributária, né? O Estado do Espírito Santo vai perder receita, né? E, assim, por conta do destino, né? E, assim, eu queria saber, dentro desse contexto da reforma tributária, os municípios também vão precisar se readequar, né? Então, assim, encontrar novas perspectivas, né? Para poder fazer a economia girar. E Marataíses? O que é que o Toninho, com a cabeça de gestor, de empresário, pode ou já está pensando, né? Pode pensar ou já está pensando para poder criar essa alternativa nesse contexto? O nosso município, hoje, é um município rico. Eu fiz uma gestão que o nosso primeiro orçamento foi de 700 mil reais. Hoje, o nosso município é entre 1 milhão e 200 por dia. Então, a diferença é muito grande. Eu costumo falar que os servidores, por exemplo, às vezes, eles falam assim, no governo do Toninho Bittencourt, tinha um tico de 44 reais. Aí, hoje, eu estou dizendo para eles que, se eles acompanhassem o que entra hoje, o tico teria que ser 1.900 e é só mil reais. Então, as condições dos municípios, hoje, para fazer uma gestão muito boa, ela depende, sim, do Estado e Federal também, porque o governo Federal tem muitas verbas que vêm do governo Federal. Para a saúde, por exemplo, vem verba. Para quase todo tipo de situações da saúde, a verba vem. É normal isso aí. Então, no governo anterior, já veio também, na saúde, nós conseguimos fazer uma saúde muito boa, de não faltar remédio na farmácia, de ter médico direto no pronto-socorro. Nós conseguimos reformar os pontos-socorro todos, que tem essas outras verbas. E nós, no governo anterior, como não tinha os hotos ainda de petróleo, nós buscamos muito emendas, as emendas parlamentares, de deputados estaduais, federal, de senador, nós fomos em todos. Mesmo aqueles que eram adversários, nós fomos pedir. E alguns deles colocaram emenda para nós, mesmo tendo adversário. E nós aproveitamos outras, essas emendas parlamentares, para fazer muitas ruas, muitos calçamentos. Nós fizemos dessa forma, com essas emendas que a gente conseguiu. Nós conseguimos, inclusive, emendas de outros municípios. Em outros municípios, tinha emenda lá alocada, mas o município não fez o projeto para buscar essa verba. E teve o parlamentar que nos ofereceu. Nós temos uma verba de tal município. Se eu consigo fazer um projeto para amanhã, para passar essa verba para aí, eu consigo. E aí a gente buscava, a noite toda, fazendo o projeto, para, no outro dia, mandar para Brasília para vir essas emendas. Então, a gente fez muito por emendas. E agora a gente sabe também como fazer essa gestão seguinte, mesmo com essa situação de diminuir os valores do Estado. Mas a gente sabe que o município tem muitas outras formas que a gente pode ajustar e ter verba o suficiente para fazer uma gestão que vai ficar na história de Marataízes. Que bom, bacana. E, assim, como a gente estava falando do turismo em si, o que é preciso fazer, ou o senhor acredita assim, não, já está bom, ou então, assim, uma sugestão para que tornasse o turismo de Marataízes mais forte? O Marataízes tem atração da praia, né? A praia já é a maior atração que nós temos. Mas eu vejo que nós temos a necessidade de fazermos shows para os jovens, que os jovens gostam de, à noite, eles têm diversão para eles. A praia é uma coisa já essencial. Mas no nosso governo anterior, nós fizemos muitos shows. Nós fizemos muitos shows de nível nacional. Show hóspede também de nível nacional, nós trouxemos. Nós pretendemos fazer novamente isso. Fazer com que os jovens fiquem na nossa cidade e não vão para outras cidades vizinhas. Então, está no nosso projeto, para adotar no nosso plano de governo, para fazer esses shows. Nós fizemos muitos e faremos muito mais. Naquela época, com menos recursos, a gente conseguiu fazer bastante. E a gente quer fazer novamente. Vão estar também com as festas tradicionais. Maratais tem uma festa tradicional. Quando eu cheguei a Maratais, era a maior festa que tinha, a festa das canoas. A festa das canoas praticamente acabou. Hoje não se faz mais. Deixou-se morrer aquela tradição. Nós queremos resgatar essa tradição, de fazer essa festa. O pescador, ele gosta muito dessa festa. E todo o município, as pessoas todas vão para essa festa nesse dia. Uma festa que encontra toda a população de interior e da cidade. É uma festa que... E também nós pretendemos resgatar o carnaval. Lá na Barra, nós tínhamos escolas de samba, que desfilavam. Hoje não tem mais. Então, a gente quer resgatar o carnaval também de lá. Mostrar que Maratais pode fazer o carnaval como já vem no passado. Fazer bons carnavais, porque a população, de um modo geral, gosta de assistir. E os jovens gostam dos shows e gostam de brincar o seu carnaval. Tem aqueles que não gostam, mas eles vão ter a praia durante o dia, vão ter os eventos deles normais. E a gente vai fazer esses eventos de shows para que possamos levar os jovens a ter o seu divertimento e ter a vontade de ir para Maratais, de levar os pais para lá, de ir para lá. Fazer com que Maratais volte, ter aquela alegria que já teve no passado. E essas ações terminam também fomentando a economia local, o comércio em si. Pois é. A intenção é fomentar o comércio mesmo. Porque o comércio necessita muito do verão. O comércio de Maratais, fora do verão, nós já temos hoje um comércio forte. No passado não tinha, mas hoje já tem também. Mas o verão é o essencial. É a época que o comerciante fica esperando, aguardando para ganhar um dinheiro extra nessa época. Inclusive, não só os comerciantes, mas também os donos de casa. As pessoas gostam de alugar suas casas para arrecadar o dinheiro, até para reformar as casas durante o ano. Esse dinheiro hoje não está entrando mais. Quase não se aluga mais casa em Maratais. As pessoas tinham uma casa menor, que elas mudavam para menor e alugavam sua casa. Hoje não ocorre mais isso. Não tem mais essa renda extra para essas pessoas que tinham essa coisa de alugar suas casas. e a gente quer fazer com que o verão volte a estar forte para que tenha esses alugueles de casa, que toda a população, de modo geral, vai ganhar com isso. Bacana, bacana. A gente falou um pouquinho da economia lá, como movimentar, mas a gente sabe que Maratais não é só turismo, não é só praia, não é só o comércio. Tem a população local ali que também tem alguns serviços que eles dependem desse serviço. Por exemplo, serviço de saúde. E aí a gente vai fazer um paralelo de quando o senhor era prefeito da cidade com os tempos atuais. Como o senhor encontrou a saúde naquele período? Eu queria que o senhor traçasse um contexto nesse sentido. E em relação a hoje, como é que o senhor avalia esse cenário lá na cidade? O cenário de saúde, quando eu cheguei, foi bastante devastador, na verdade. Porque nós só tínhamos um médico que dava plantão lá. Esse médico dava plantão e os outros não aceitavam na plantão, que tinha dificuldade para receber. Então, ninguém queria dar plantão lá. Nós tivemos que arrumar uma forma que no setor público você não pode pagar imediato, mas nós tivemos que arranjar uma forma de, no início, fazer com que o médico dava plantão e a gente pagava ele imediato para poder ele ir, porque ele não estava acreditando, ele não queria ir para lá. Ele ia para outro município vizinho. Os médicos, a maioria que fazem plantão assim, em postos de saúde na cidade, eles fazem em vários municípios. Eles fazem nos municípios vizinhos, todos, então faz aquele giro assim. E lá em Manatais, nós não estávamos tendo condição para isso. Mas aí a gente implantou isso, depois que eles começaram a ver que era uma gestão séria, que pagava, que não dava problema para nenhum profissional de saúde ou outro tipo de profissional não receber. Aí eles começaram a acreditar e nós conseguimos colocar os postos de saúde com plantão direto, tendo médicos sempre. Mas foi difícil o início, mas depois a gente conseguiu. E hoje, como é que o senhor avalia que está o cenário? O senhor aplicou essas ações, saneou o problema naquela época, mas e hoje? Como é que o senhor está avaliando esse cenário? Hoje a realidade é muito diferente. Naquele tempo, o município ainda estava com uma população bem menor, a nossa população aumentou muito. Hoje nós estamos em torno de 42 mil habitantes. É uma cidade que cresceu bastante. e cresceu também, crescem os problemas e cresce a necessidade de nós colocarmos uma saúde melhor. E hoje a gente vê que tem muita dificuldade. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com o servidor da saúde que foi conversar comigo e está falando das necessidades, das coisas que ocorrem, de faltar até copo descartado, de faltar papel para as pessoas lá para atender. E a saúde está tendo muita dificuldade lá hoje. E a gente quer colocar condições de dar saúde. Com um município rico igual a hoje, eu acho que é uma coisa absurda faltar esse tipo de coisa. Então nós vamos estar fazendo com que a saúde venha realmente prestar o serviço que a população merece. No governo interior, a gente conseguiu fazer postos de saúde, reformar os postos que tinha. Fizemos um posto de saúde no interior muito grande, muito bom. Conseguimos botar as equipes de saúde que trabalham também no interior. E hoje as condições são... A gente tem que aumentar essas equipes, porque tem muito mais que aumentou a população, como a gente falou. E a gente vai, sim, dar uma assistência melhor do que antes. Nós estamos também pensando no nosso plano de governo, de termos lá um hospital realmente com maternidade, com UTI. Marataís não nasce ninguém. Não tem ninguém que falou que nasceu em Marataís, porque não nasce ninguém lá. Não tem as condições, não tem hospital. Então os partos são feitos no município vizinho. E a gente pretende dar também a Marataís que no futuro as pessoas falam assim, o meu filho nasceu em Marataís. E hoje ninguém pode falar isso. O meu filho, eu falo assim, nasceram aqui. Porque todos nasceram lá. Eu casei em Marataís, os meus filhos nasceram lá. Mas nasceu em Itapemirim, porque no Marataís não tem. Entendi, não tem um hospital, uma maternidade, né? Exatamente. Entendi, entendi. Tem uma outra questão, Toninho, que a gente sempre, todos os anos, a gente sabe que, independente da gestão, sempre tem reclamação e tal, que é a questão do servidor público, né? É uma categoria que faz o município girar. Sem eles, o poder público não anda. Como é que o senhor, no caso, pretende lidar com essa categoria? O senhor já tem trabalhado? E como era antes? Como é que está hoje? E quais são as perspectivas para esse servidor? No caso, para o servidor público da cidade? É, foi uma pergunta muito boa, que é o seguinte. Quando, na minha gestão, nós tivemos uma situação muito crítica. E o servidor achou que o prefeito Toninho foi ruim para o servidor. Não foi. Entendeu? Mas, criou-se essa narrativa. Por quê? Quando nós chegamos, tem uma crise de energia. E o município trabalhava só seis horas por dia. E nós iniciamos também com seis horas. Só que, quando tinha aqueles profissionais que trabalhavam oito horas, eles ganhavam duas horas extras. Só que, como ele passou no concurso para trabalhar oito, o município não podia pagar essas duas horas extras. Mas, no início, como eu também não tinha esse conhecimento necessário para isso, nós pagávamos a hora extra. Mas, aí, o Tribunal de Contas do Estado notificou o município, dizendo que o município estava excedendo, pagando hora extra a quem não podia. Porque, se ele passou para trabalhar oito horas, ele tinha que trabalhar às oito e não podia receber duas horas extras. Ele estava trabalhando só oito. E, na realidade, era o que ele tinha que trabalhar mesmo e recebia duas horas extras. Com essa situação da notificação de eu ter que pagar a multa, o que eu fiz? Eu coloquei o município, voltou a trabalhar às oito horas normal para todos, que antes eles trabalhavam seis. Isso aí criou uma situação muito desagradável. Aqueles que trabalhavam seis horas não queriam trabalhar oito horas. Eles disseram, ah, não, e aí achavam também que tinham direito de receber, porque não podiam baixar salário. Na verdade, não estava baixando, estava aumentando a carga horária. Mas não diminuiu. Teve servidores que foram para a justiça e acabou até perdendo. Porque eles achavam que tinham que receber mais do que estavam trabalhando oito. Mas oito era aquilo que eles passaram no concurso para trabalhar. Então, foi um momento bastante difícil. Mas hoje o servidor começou a ver que nós fomos bons para eles. Por quê? No nosso governo, nós tivemos quatro anos de governo, nós demos quatro aumentos de salário. Nós demos a infração mais 5% a toda a categoria. Então, foi uma coisa assim. Hoje nós estamos com dez anos que o servidor não tem reajuste de salário. São dez anos. Grande parte dos servidores do município recebe menos um salário mínimo. Ou seja, não recebe porque a lei não permite. Mas o contra-cheque é menos e é complementado até chegar um salário mínimo. Então, eles começaram a ver que eu fui bom para eles. Que eles achavam que eu não fui bom, mas hoje estão vendo que a situação é totalmente diferente. Eles estão passando por uma situação bastante difícil. O servidor, de um modo geral, a grande parte deles hoje estão me procurando, me falando que querem nos apoiar, estão fazendo reuniões comigo. Na verdade, eles não querem aparecer. Eles têm medo de perseguição. A gente faz as reuniões até bem escondido. Mas todas as categorias estão me procurando e estão mostrando a vontade de ficar conosco. Porque eles estão vendo que naquele governo nós demos esses aumentos todos os anos. e agora, há 10 anos sem aumento de salário, eles estão vendo que o prefeito, que eles achavam que era ruim, eles estão vendo que esse era bom e não foi valorizado. Mas a gente pretende valorizar o servidor, se nós chegarmos lá, com salários. Pretendemos, inclusive, montar um plano de cargos e salários decente. O servidor merece. O servidor é a base do município. O município, o servidor fica lá para sempre. É isso que passou no concurso. O prefeito fica lá há quatro anos, sei lá, e vai sair. E ele não. Ele é que realmente toca o município. E nós temos muitos servidores bons que ajudam muito na gestão e ajudam muito no crescimento da nossa cidade. Entendi, entendi. Toninho. Toninho, tem uma outra questão. que, assim, a gente precisa tocar, né? Que aí a gente tenha... Como o senhor entrou em 2005, né? Era uma pessoa. Depois de passar por todas aquelas dificuldades ali na prefeitura e tal, e aí depois desses longos anos também fora, o senhor hoje certamente já não pensa igual. Eu queria que o senhor fizesse essa comparação. O senhor enquanto Toninho naquele período e Toninho nos dias de hoje, né? Qual é a diferença? Eu até estou falando nas nossas reuniões de pré-candidatura, dizendo o seguinte. Nós fizemos uma gestão empresarial, como falei lá no início. A condição daquele momento tinha que ser daquela forma. Senão, nós não conseguiríamos realizar nada. Hoje, nós queremos fazer uma gestão mais social. Dividindo rendas. O nosso município é muito rico. Para não ter água tratada em todo o município, hoje não tem. Muitas comunidades são tratadas com água de caminhão, pipa, não tem. Saneamento básico na nossa cidade. Nós precisamos fazer o saneamento da nossa cidade. Na cidade toda, nós queremos fazer o nosso projeto de governo é para botar toda a cidade com saneamento de barra. Toda. E aí nós temos que... O nosso SAAI lá é uma autarquia. Ela é do município vizinho e que nos atende. Mas nós queremos ter uma parceria com eles para nós podermos fazer com que todo o município tenha água tratada. Nós vamos ajudar nesse aspecto. Vamos fazer... Ajudar a fazer hoje a captação mesmo para desgoto lá. O município do SAAI já está saturado. A gente precisa ajudar eles a fazerem nova unidade lá para estar tratando esse esgoto melhor. E nós queremos, sim, fazer uma gestão bem melhor do que a outra. Ou seja, fazendo casos populares, dando as condições que o nosso município merece. Porque ele tem recurso para isso hoje. Hoje o município é rico e ele merece dividir essa renda com todo o nosso município. O município tem que ter uma qualidade de vida melhor. Hoje o senhor está falando um pouco de política. Hoje o senhor está no Podemos, correto? Está filiado ao Podemos. E, assim, já pensando em um projeto futuro de governar o município de Marataízes, o senhor também já precisa começar a pensar do ponto de vista de governabilidade. E, assim, como é que estão essas articulações? Como é que está esse projeto, esse diálogo com vereadores, formação de chapa, para que, caso o senhor seja eleito, possa ter governabilidade para poder comandar o município de uma forma mais tranquila? Pois é. O meu partido é o Podemos, como você disse. Mas eu já tenho mais cinco partidos aliados, além do Podemos, que vão caminhar conosco. Então, nós já estamos com seis chapas praticamente fechadas de pré-candidatos a vereadores. E a necessidade maior é de mulheres. As mulheres, infelizmente, a gente quer fazer... Inclusive, a nossa Câmara não tem uma vereadora. Nós temos vontade de que uma vereadora se eleja pelo menos uma no município. Nós estamos buscando pessoas de qualidade que tenham conhecimento na política, que queiram entrar. E a gente está incentivando elas a entrarem nessas chapas. Todas elas vão ter o percentual de mulher que a lei exige, ou talvez até mais. Para nós fazermos uma vereadora, uma vereadora no mínimo, é a nossa intenção. E, desses seis partidos, a gente também quer fazer a maioria dos vereadores. Nós estamos com vários partidos. O vice-governador nos deu o PMDB lá. Hoje, aliás, hoje é o MDB. Ele está alinhado conosco na nossa campanha. Ontem mesmo ele esteve conversando comigo por telefone. E o nosso presidente estadual do Podemos também está nos dando muito apoio lá para o Mara Baís. Estamos com outros partidos que estão conosco lá. O partido União Brasil. O deputado estadual Bruno Rezende tem nos ajudado bastante lá. O deputado Alain Ferreira também está nos ajudando lá com o Podemos. Então, nós temos vários partidos que estão caminhando conosco. E nós faremos, se Deus quiser, a maioria dos vereadores da Câmara de Mara Baís para ter boa governabilidade e fazer aquilo que a gente pretende para o Mara Baís. Ok. E, assim, é uma pergunta meio... E caso não faça a maioria, como é que pretende atuar lá? Não, esse caso aí não vai ter. Nós vamos fazer a maioria. Tá, ok. Beleza. Então, assim, Toninho, tem uma outra questão que eu preciso focar com o senhor. Hoje, quais são os principais gargalos lá de Mara Baís? Que a gente sabe que, assim, ah, não, está tendo obras, a parte do turismo ali sempre está em evidência. Mas a gente sabe que sempre tem um ponto que é determinante para a cidade. as pessoas reclamam, é um problema, né? E, assim, lá em Mara Baís, qual seria aí esse principal problema? O gargalo de Mara Baís hoje é água. Nós estamos numa situação do verão, em alguns lugares, às vezes, até já falta água, porque está a necessidade de a gente ajudar o SAAI a melhorar e a fazer esse atendimento. Então, o gargalo é água. Nós tivemos problemas de água nos mais distantes, como em Boa Vista, em alguns locais, assim, nesse verão, já bem críticos de as pessoas que têm que comprar água mineral. Então, o gargalo é esse no momento. Agora, tem as outras situações que são necessárias. Saneamento básico é necessário. Nós temos a situação também do centro de Mara Taís. Está muito bonito. Foi feito lá, o centro revitalizado. Está muito bonito. Mas a questão da drenagem ficou devendo. Toda chuva que dá alaga o centro de Mara Taís. Então, é uma questão que a gente vai ter que encarar também e refazer aquela drenagem, porque ficou bastante crítica essa situação. Qualquer chuva, alaga toda a avenida lá, fica alagada e fica intransitável. Aí, o trânsito de Mara Taís também é um problema. Nós temos um trânsito dentro de Barra, em Mara Taís, que nós precisamos arrumar uma alternativa. Eu já tenho até um pensamento de ter umas vias para melhorarmos as coisas para desafogar esse trânsito. Porque, mesmo fora do verão, esse trânsito lá já está muito pesado. A gente tem, nos horários de pico, horários de almoço e de manhã, quando o pessoal vai para a escola, o trânsito é bastante demorado em função de ter só uma avenida lá. Apesar de não ser uma avenida à beira-praia, mas como fizemos lá algumas situações de intervenções, botaram mão em contramão, aí a avenida não segue até o centro de Mara Taís, precisa desviar. É um gargalo também que a gente vai ter que resolver, que está bastante difícil o trânsito de Mara Taís. Mas, se Deus quiser, nós vamos achar uma solução que nós vamos estar fazendo com que esse trânsito frua bem. E a questão da água também, nós vamos estar ajudando para que nós acabamos com essa situação de faltar água, de ter esse gargalo, de ter comunidades que não são abaticidas. Que bom, bacana. E assim, Toninho, nós já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes de finalizarmos, eu preciso saber do senhor, assim, o senhor quando assumiu lá em 2005, o senhor colocou como prioridade saúde e organização das contas lá do município. E assim, assumindo na próxima gestão, o que deve ser prioridade? O senhor citou várias coisas aí, falou dos servidores, falou sobre a questão de mobilidade urbana, mas assim, hoje, o que é que o Toninho teria como prioridade de gestão? A prioridade, eu vou voltar a dizer, é a água e o saneamento. Eu sei da situação lá que é crítica dessa parte do saneamento, eu até já coloquei com a minha equipe, nós estamos preparando o nosso plano de governo, já está bem adiantado, e eu coloquei para eles o seguinte, na transição, nós já vamos ver a situação do município, que a minha intenção é o seguinte, nessa transição, a gente já preparava para começar a primeira obra de saneamento, que é essa captação do saneamento lá, que precisa ser feita imediato, porque senão nós vamos saturar e a cidade vai ficar um caos. Então, já na transição, nós já vamos começar a pensar nisso, porque no outro governo, eu não tive essa oportunidade, porque o governo não tinha recursos para nada. Eu dependi da população, eu dependi do pessoal, como eu disse, material de autoação, que ajudou, nós dependemos dessa população para tirar, tinha lixo na rua, para tudo quando é lado. E, nessa vez, como o CIPRE tem bastante recurso, a pensar que está passando um momento já nesse final de ano já não foi tão bom e o início também está meio crítico ainda, mas como entra muito recurso e eu sei como lidar com recurso, a gente vai resolver essas questões rapidinho e já vamos iniciar a obra no dia 2. Nós vamos tomar posse já trabalhando. Eu não tenho esse negócio de ficar esperando muito, não. Eu já entro trabalhando, já boto a minha equipe para trabalhar. Comigo todos têm que trabalhar. Muita gente, às vezes, acha que Toninho é rigoroso, nesse aspecto eu sou. Até o próprio servidor, ele tem mania de falar, Toninho bota para trabalhar, age muito. E é assim que eu faço mesmo. Eu acompanho o meu secretário, eu vou em toda secretaria, eu acompanho de perto, eu não deixo só o secretário, ele age, eu dou autonomia para ele agir. Mas eu vou fiscalizar para ver se realmente está fazendo. Eu não deixo só por conta deles, não. Todas secretarias eu acompanho de perto e assim faremos mais uma vez. Se Deus quiser, faremos uma gestão que vai ficar na história, como eu disse. Mas com muito trabalho, muita luta e vontade de trabalhar, eu tenho muita disposição, eu tenho e faremos a Marataís bem melhor. Que bom. E assim, uma última pergunta. A gente vê lá no município que na atual gestão, muitos empreendimentos referentes a mercados, grandes mercados, se instalaram na cidade. E assim, nesse sentido, eu quero saber do senhor, o que fazer para gerar emprego e renda, para movimentar? Porque a gente sabe lá que tem a questão dos óleos e tal. Eu queria saber do senhor, as estratégias para a geração de emprego e renda no município. É uma boa coisa. A situação de Marataís hoje melhorou bastante. Está indo bons empreendimentos para lá, mas nós vamos incentivar que outros empreendimentos também vão para lá. Nós precisamos de criar emprego. Nós vamos fazer um fundo desses óleos que nós temos, nós vamos fazer um fundo de reserva para criar uma situação de emprego. Aí nós temos a intenção de adquirir uma área para levar um parque comercial e industrial para lá, oferecendo condições para os empresários para que a gente crie esses empregos necessários para que a nossa população de lá trabalhe lá e muitos não precisam sair para trabalhar em outros lugares. Muitas pessoas me criticam quando eu coloco dessa forma. Eles falam assim, porque o senhor não faz a casa popular, só vai dar condições para rico vir para cá implantar? Eu falo assim, sim. Porque o rico vai criar emprego para nós que precisamos da classe mais trabalhadora. Esse rico, ele vai poder criar a necessidade. botar a sua indústria lá, o seu comércio grande. Então, a gente vai ajudar nesse sentido para criar esses empregos que maratais precisam. Eu acho que a máquina lá, ela emprega hoje quase toda a população. A gente vai continuar empregando bastante, porque há essa necessidade no início, mas a nossa intenção é criar esses empregos para no futuro a máquina não está só ela empregando. Por quê? Hoje o petróleo, a gente sabe que ele é finito. Ele vai acabar. Pode demorar ainda 20 anos ou mais ou menos, não sei, mas vai acabar. Com a máquina do jeito que ela está hoje, se acabar dentro de pouco tempo, o município não terá condição de pagar servidor, não terá condição de muita coisa, de realizar obra. Então, a gente vai ter que fazer esse fundo de reserva e fazer com que essas empresas vão para lá. Oferecendo condições para as empresas irem para lá para nós criá-los os empregos necessários para a nossa população, até para os jovens, não precisar sair de lá e trabalhar lá mesmo. E nós temos uma parte lá muito forte também que é o agronegócio. O agronegócio é forte, a nossa abacaxia, cana, é forte. Então, nós vamos estar ajudando o agronegócio para que ele possa aumentar mais ainda o agro lá, que ele fique ainda mais forte. O agro hoje emprega muita gente lá já, como em todo o Brasil, lá também o agro está muito forte. A gente vai ajudar o agro nesse aspecto, passar na Câmara, fazer leis para ajudar eles com máquina, com tratores e com outros utensílios e outras coisas que eles necessitam para irrigação, que hoje é necessário ter irrigação. Nós vamos estar ajudando nesse sentido. O município vai estar colaborando para que nós possamos aumentar a renda e emprego também no agronegócio. Beleza. E assim, nós estamos, chegamos, não, chegamos ao fim de mais um podcast. E, antes da gente se despedir, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e falasse diretamente para a população de Marataís. Sim. eu quero colocar para a população de Marataís que acreditem nessa pessoa. Eu fiz um mandato lá, as pessoas já viram, eu tenho um nome muito bom, graças a Deus, nem os adversários falam de mim. Eu tenho um nome e eu preciso dizer para todos que nós vamos continuar mantendo esse nome que é a nossa finalidade, é moralizar também muitas coisas. hoje lá nós tivemos situações desagradáveis do passado com outros gestores e a gente não quer que isso aconteça mais. Nós queremos que a nossa cidade tenha realmente um nome bom, que as pessoas vão para a nossa cidade sabendo que é uma cidade de respeito e que o gestor vai estar lá para receber o turista e também os seus munícipes com qualidade e que essa população me dê essa oportunidade para mostrar. Eu já mostrei com poucos recursos, mas quero mostrar com bastante recursos que nós vamos ter uma outra realidade, nós vamos ter uma outra cidade, uma cidade que realmente vai poder dizer aqui é a Pérola Capixaba. Ok. Muito obrigado, Toninho, muito obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho